Oi, gente, bora iniciar o vídeo de rotina hoje com esse canto, ó. Será que eu consigo chegar lá perto da Kilar? Tô comendo uma goiabinha. Não vai dar pra mostrar ele pra vocês, não, mas olha, ele é muito lindo. Olha lá, gente. Olha onde eu coloquei as minhas flores e um paredão ali, ó. A gente tinha uma porta e eu cateei os portão velho ali, ó. Pedi pro meu esposo colocar ali pra mim tacar flor ali. Eu já comecei aqui, ó, arrumar as orquídeas. Ai, tem que fazer o substrato antes. Olha, gente, que lindinha essa florzinha. Vamos ver se eu consigo filmar ele mais um pouquinho. Viu, eu nem peguei o voo dele. Gente, deu uma chuva de noite. Olha que lindinha as florzinhas, gente. Olha que lindinha essas flores. Não sei se eu consigo abaixar aqui pra vocês verem. Ai, vou molhar meu celular. Então, pessoal, vou fazer minhas bolinhas aqui do copo, que eu não fiz. Depois, mais tarde, eu vou vir conversando com vocês, explicando tudo certinho porque não deu pra mim fazer nada no domingo. No domingo eu fiz praticamente nada, gente. Fiz pouquíssima coisa. Fiz apenas uma base, que é pra encomenda que eu vou tá fazendo essa semana. O tapete que eu queria fazer, eu achei que ia tá concluído. O joguinho não tava. Ó, com uma cor já enroladinha aqui. Eu já vou deixando tudo acertadinho aqui, porque... Como hoje é segunda-feira, meu vídeo vai pro canal hoje, na segunda, às nove, às dez, no horário de Brasília, né? E tem bastante linha pra me desocupar. Então, eu vou parar de falar aqui e só vou enrolar, porque eu tô enrolando assim. a mão, se não tá combinando lá com o pé. E é isso aí, gente. Ó, já levantei hoje... Seis horas. Seis horas não. Cinco e meia. Fiz o almoço com meu esposo. Ano que deu seis e vinte, eu acordei as crianças pra ir pra escola. Meu esposo acabou de sair. Aí eu corri aqui pra gravar o vídeo do fofre. E hoje eu ainda tenho que gravar o vídeo do fofre, né? Que vai ser o primeiro que eu vou gravar, vou editar pra poder enviar pro canal. Aí eu vou gravar o vlog daquele tapete colorido, né? Vai ser uma toalha de mesa pra cliente. Vou gravar o vlog detalhado, que eu fiz vlog detalhado de cada cor que eu gastei. Vou mostrar pra vocês. E vou falar sobre isso daqui, ó. Vocês já perceberam? Vou... Eu tenho um, dois, três... Três vlogs pra gravar. Quatro vlogs pra gravar hoje. Pra editar e enviar pro canal. Na verdade é dois. Porque tem um joguinho que eu não terminei. Não deu, gente. Eu vou explicar pra vocês o porquê que não deu. Vocês vão me entender. Eu vou acelerar aqui. Vou parar de falar. E depois a gente... Mais tarde a gente volta conversando, né? Porque eu vou só... É... Enrolar esse trem aqui. Mais rápido que eu puder. São quatro... Oito... Nove cones. Com esse aqui dez. Onze cones desocupados pro fofre. Esse mês. Graças a Deus. A gente trabalhou bastante, né? Fez muita coisa. E essa bolinha aqui no mundo. Esse barbatidor acaba, gente. Então, ó. Até daqui a pouco. Vou circular aqui. Tchau. 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 bom com vocês, espero que vocês sejam bem, então gente, vim aqui gravar com vocês, né, conversar um pouquinho com vocês, já fiz bastante coisa, já dei início a bastante coisa, já gravei o vlog do Cove das Sobrinhas gravei o vlog do tapete feito com sobras, já mostrei um pouco lá fora pra vocês, mostrei também os louros cantando já fiz almoço, já fiz bastante coisa, já organizei o quarto e o ateliê aqui, só falta a cozinha gente, porém a cozinha, olha que der umas 10, 10 e meia, aí eu vou arrumar e já vou fazendo o almoço pra vocês pras crianças e olha o que eu vou mostrar pra vocês, gente cortei o cabelo na verdade foi meu esposo que cortou né, aí ele falou assim ah, mas não corta muito curto não meu bem, porque fica feio muito curtinho aí eu falei, tá, corta pra baixo do ombro, né, pra baixo do ombro, aí ele começou pra baixo do ombro, aí ele terminou desse lado aqui pra cima do ombro, aí teve que acertar o lado de cá e ficou curtinho, mas tá, eu não gostei não gostei e ficou muito curto né, porque eu não posso deixar solto quando ele seca, mas gente, tá uma leveza na cabeça tão mais fácil de é, cuidar não embaraçou mas eu desembaraçado hoje falar a verdade, meu cabelo embaraça muito, muito mesmo e não achei ruim achei ruim, mas não achei ruim, sabe é difícil de entender a gente, né deixa eu fazer esse arremate aqui que eu estou fazendo os square eu ia pegar square amor perfeito mas o square amor perfeito eu preciso de de uns cantinhos de meio square e no meio square amor perfeito ainda não rolou a Bia não gravou tô esperando ela gravar vou quebrar a cabeça pra criar um square amor perfeito meio não vou esperar a Bia bem que eu podia fazer e dar pra Bia gravar pra mim, né mas eu tô com preguiça vou esperar a Bia fazer a Bia tá cheia de serviço e eu pedindo vídeo aula do square meio square amor perfeito pra ela isso um dia vai rolar porque ela não me resiste então, gente focalizando hoje é segunda-feira tô gravando isso aqui tudo na segunda bastante coisa mesmo porém vocês vão ver esse vídeo só na terça-feira então vai ser um vídeo gravado na segunda que vocês verão na terça aí na terça-feira vamos ver se eu vou conseguir gravar algum vídeo o que que eu vou fazer mas tô pensando olha só tô pensando em gravar o vídeo de hoje né segunda-feira iniciando que é tudo início e pra poder mostrar a meta da semana essas coisas assim falei já tudo no início aqui e fazer o seguinte postar o vídeo de segunda na terça-feira e depois vir na sexta-feira com a a conclusão da semana a produção da semana de tudo que eu consegui fazer ou se eu não consegui fazer se deu certo o que eu idealizei se não deu certo acho que eu esqueci de pegar a tesoura pra trazer pra cá acho que aqui tem outra tesoura gente eu tenho várias tesouras mas elas nunca tão aqui todas pra mim poder utilizar tem uma bem aqui achei pra facilitar aqui na hora da gente tá fazendo as coisas o que que eu tô fazendo da meta da meta da semana tô aqui fazendo os square olha que lindo gente olha que lindo que lindo os square do coração de square da crochê da Gio Oficial eu fiz o meio square na cor rosa não sei se vai ficar legal mas eu vou usar ele eu quero ele colorido né a a a Débora fez eu achei muito lindo gente eu vou fazer outro tapete que eu gostei também ah todos os corações são lindos né gente mas esse tapete de squarezinho aqui coração de squarezinho ficou maravilhoso deixa eu ir conversando com vocês e passando aqui então gente agora deixa eu ver que horas que é agora agora nossa quase na hora de eu parar agora dez e dezesseis eu já gravei dois vídeos eu já gravei as introduções do vlog de hoje né no caso da segunda-feira que vocês verão na terça já gravei já arrumei o quarto já dei mamar pro gatinho ele tá muito sem vergonhinho já apareceu nos vlogs tudo porque ele é metido ele aparece em tudo já fiz almoço já fiz bastante coisa hoje gente o crochê ainda não rendeu muito porque gravar o vídeo editar subir pro canal tem que colocar fazer colocar monetização lá ativar monetização colocar os anúncios então são bastante coisinhas que tomam tempo já assisti os vídeos do cofre das sobrinhas inclusive acabou é ó agora tô assistindo aqui o vídeo da New Day já vou deixar o meu like aqui tá baixinho ó da New Day gente o volume tá baixo pra não aparecer o som do vídeo dela aqui no meu vídeo pra não dar direitos autorais aqui no áudio dela né no caso no meu vídeo ó olha que delícia olha que delícia ó olha só que delícia gente dá vontade de deixar sempre assim mas ele vai crescer rapidinho gente a New Day fez um trabalho muito lindo aqui eu vou ficar dando umas bisolhadas ali pra mim ver a hora que ela abrir o trabalho né pra mim deixar o meu comentário sobre a belezura que ficou o trabalho dela quando eu assisto assim normalmente eu tenho que assistir de novo pra poder ver o que ela falou sobre o trabalho mas sobre a a visão sobre a beleza do trabalho pode comentar muito bem de boa né como eu vou demorar um pouquinho pra encerrar o vlog aqui então eu vou ter que assistir o vídeo dela pra saber o que ela falou daquela peça né que ela tá mostrando um monte de de miolinhos ali ela deve tá falando alguma coisa sobre aquilo ali aí eu assisti o vlog do cofre das sobrinhas da Ju da Gi da Cláudia e o meu também já caiu no canal já tá tudo certinho lá eu tô com uma bela dor de garganta gente aaaah e eu tenho que contar pra vocês o porquê que não rendeu crochê hoje gente não sei se vocês conhecem o método da limpeza hepática então semana passada eu passei a semana tomando água de vinagre e no domingo é o dia de sábado pra domingo é o dia que a gente fica como rainha sentada no trono então aí a gente toma de segunda gente tá curtinho tá não tá tão não pega tanto no pescoço mas a pontinha que pega no pescoço esquenta me deixa morrendo de calor e ó deu pra amarrar ainda bem que deu pra amarrar logo logo ele tá enorme tá caindo ó tem que ter cabelo na boca ó caindo demais também muito caindo muito então fiz a limpeza hepática né aí no sábado das duas horas em diante a gente tem que ficar em jejum pra hora que dá seis horas da tarde ou quem tem o intestino muito preso quatro horas da tarde começa a tomar o sal amargo com água morninha pra fazer a limpeza do intestino pra hora que dá dez horas tomar o coquetel que é feito com limão laranja e o azeite de oliva extra virgem e no domingo gente no sábado a gente já começa a fazer a limpeza do intestino então das dezessete horas mais ou menos a gente fica ali que é toda hora no banheiro né e daí eu acabei nem fazendo muito crochê gente eu queria ter trazido uma produção melhor pra apresentar pra vocês no caso vou apresentar na terça né mas não deu gente tá não rolou uma produção uma mega produção no final de semana mas graças a Deus deu tudo certo fiz a minha limpeza hepática meu intestino tá lindo maravilhoso pronto pra aquelas guloseimas que a gente come os fígados estão prontinhos pra gente intoxicar eles novamente então a limpeza hepática gente eu achei um método muito bom ele é um pouco evasivo porque a gente fica das duas horas do dia de sábado até o meio dia sem comer nada e falar a verdade pra vocês é muito difícil pra mim ficar sem comer gente porque eu como toda hora toda hora eu tô comendo é não aquela montoeira assim gigantesca mas toda hora eu tô periscando alguma coisa e falar a verdade das duas em diante foi difícil o que que eu fiz pra não doer o estômago na hora de tomar sal amargo porque ele é forte deixa a gente gente peraí gente deixa eu ver o tapete da da Nildeia lindo hein gente muito lindo o tapete dela a hora que aparecer ele todinho na tela ali eu vou mostrar pra vocês aí pra vocês verem o tapete da Nildeia vira deixar o jeito certinho ali pra quando aparecer o tapete inteirinho eu mostrar pra vocês aí pra vocês verem que lindo tá fez nos tons de verde verde musgo o verde abacate e o cru gente ficou lindo aí a gente começa né a limpeza pra quando for tomar o coquetel a gente já tá com o intestino limpo pra tomar o coquetel né gente é muito difícil o que que eu fiz pra poder tomar né todos esses processos assim e o estômago não sofrer porque querendo ou não o estômago tá vazio você toma esse tipo de coisa assim que é um pouco ácido o estômago dói eu faço um um caldinho pega aquele caldinho olha só ele faz limpeza hepática mas olha o que eu faço eu tomo caldinho do miojo uma xícara de caldo do miojo pro estômago não doer na hora de tomar o limão a laranja e o azeite porque dói porque você tá com fome né então ele dói e eu tomei a minha xícara de caldinho gente ó vou mostrar pra vocês ó que lindo não dá pra vocês ver bem certinho a cor mas pra mim que tá aparecendo a cor bem certinho aqui muito lindo gente ficou lindo o trabalho dela depois eu tenho que assistir pra ver qual que é esse modelo de tapete que ela fez né se é a videoaula dela se é a videoaula que ela seguiu lindíssimo o trabalho aí eu fiz assim né aí a gente fez ali a limpeza do intestino no sábado aí no domingo seis horas da manhã já começa a tomar o sal amargo novamente e eu né como sempre a gente não fica sem o meu café na parte da manhã eu levantei fiz o meu cafezinho tomei três golinhos de café pra não me dar dor de cabeça porque eu sei que me dá dor de cabeça se eu ficar sem tomar e daí varei até meio dia como a gente tá desde as duas horas no sábado sem comer nada o que que eu fiz fiz uma sopinha bem caldenta com um pouquinho de arroz um pouquinho de de macarrão e coloquei alguns legumes e uns pedacinhos de carne pra gente né se hidratar ali porque tem tempo que tá sem comer né e o estômago não doer meu esposo já estava com o estômago bem dolorido só estava doendo bastante aí falei pra ele começa tomando caldinho né da sopa pro estômago não doer porque quando a gente fica tempo sem comer aí que que acontece a gente sente aquela dorzinha no estômago né então falei pra ele vai tomando devagarzinho vai tomando os caldinhos e daí você começa a comer a massinha né o macarrão o arroz a carninha os legumes que foi colocado e graças a Deus hoje a gente tá 100% parece que dá uma leveza assim no organismo gente eu gosto muito mesmo gosto muito mesmo de fazer é ruim o processo gente é muito ruim o processo mas o resultado no outro dia parece que a gente sabe tirou um monte de toxina do corpo da gente eu tô no grupo da limpeza hepática tá eles explicam tudo certinho passam a sequência eu não sigo a dieta que eles passam porque pra seguir a dieta que eles passam a gente precisa focar numa alimentação bem diferente do que a gente tá no normal o que que eu faço eu evito muito fritura massa esse tipo de coisa e daí como ali meu arrozinho com feijão uma salada ou outra um pedaço de carne essas coisas assim e eu né tomei o meu café da manhã da semana foi basicamente ovo cozido né meu ovo acabou preciso correr comprar porque falar a verdade dois ovos cozidos na parte da manhã com um copinho de café não tem melhor a gente aguenta até meio dia sem tá beliscando tem aquela vontade de comer um doce uma coisinha ou outra assim mas não é aquela fome não dá fome dá uma vontade de comer alguma coisa gente hoje como eu já gravei vários vlogs minha garganta tá horrível tá ardendo não tá assim doendo mas tá ardendo pra gravar tá muito ruim mas eu preciso né dar sequência aqui aos conteúdos e né olha que lindo eu mostrei pra vocês a base da passadeira vai ser o tapete espiral estilo Marlene que eu vou tá fazendo pra cliente e o outro trabalho que eu vou fazer é um tapete no fio fio conduzido ó é um tapete na cor cru com os detalhes do tapete filé gente porque esse tapete filé nossa é lindo tá eu não sei não eu vou apanhar pra fazer porque eu vou fazer por foto é claro e é uma peça bem detalhada mas logo logo eu vou mostrando o resultado pra vocês como eu falei eu vou tá fazendo primeiramente eu vou ok né vou fazer aqui os squarezinhos vai ser pra semana né a meta da semana vai ser fazer esses square queria pelo menos fazer a união deles nessa semana finalizar o jogo de banheiro modelo Juliano do canal da Biartes em crochê e emendar os corações aqui emendar o coração da Gi né que é o coração feito com square e é dar uma boa adiantada no outro no outro joguinho que é o joguinho que eu tô fazendo inspirado numa combinação de cor numa sequência de combinação de cor da cor é outra mas eu tô seguindo a sequência do modelo Juliana do canal da Bia também quando eu for apresentar ele eu mostro pra vocês a sequência de cor que eu estou seguindo a sequência de cor eu tirei um print abaixei eu tirei um print da foto do trabalho da Bia que é feito no cru aí amarelo aí tem uma voltinha de detalhe depois volta pro cru novamente depois finaliza com amarelo lindo gente lindo 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 e eu vou seguir a mesma sequência a mesma sequência de troca de cor só não as mesmas cores e eu pretendo né esse mês de abril finalizar esses trabalhos que tá começado aí pra mês de maio eu conseguir né tá fazendo peças assim mais elaboradas minha pronta entrega pro dia das mães está zerada eu vou tentar fazer esses ali pra quando chegar o dia das mães eu ter alguma coisa dia das mães ao mês das mães eu ter alguma coisa que parece que não vai ter nada mas vai dar tudo certo eu vou mostrando aqui o que tá acontecendo no dia a dia pra vocês vou tirar um dia da semana pra tá mexendo nas minhas plantas porque estão morrendo eu tava assistindo o vídeo da Gi ela arrumando as plantinhas dela gente eu relaxei tanto com minhas plantas como eu falei pra vocês paguei 150 reais de frete pra poder buscar as minhas plantas deixei morrer quase tudo estão todas feias gente exceto os catacetos estão muito bonitos né mas as outras plantinhas gente morreu quase tudo me dá até tristeza quando eu lembro das plantas que eu tinha lá na chácara linda maravilhosa e hoje aqui tá só o bagaço mas isso tudo é questão de organização vou falar uma verdade pra vocês tô focada aqui nos meus projetos nas minhas idealizações nos meus conteúdos aqui e quero convidar vocês aí que me seguem aqui no canal né rotina enanda rotina e crochê pra me seguir no face tá gente vou vou deixar pra vocês o link na descrição vou deixar o link do canal de vlog o link do canal de passo a passo e se vocês quiserem me seguir no no insta é nandasanches tá gente se eu eu não sei eu vou ver se eu consigo fazer uma descrição pra deixar pra deixar no nos vídeos pra vocês estarem entrando e tem o grupo do whatsapp quem quiser fazer parte deixa aí eu quero fazer entrar no grupo do whats que eu coloco aí pra vocês o link do canal do whats pra vocês é já entrou algumas meninas lá né quero agradecer a vocês que entrou que entrou lá no grupo é a ana e a milena gente ai gente eu esqueci o nome das meninas que entrou mas meninas sejam muito bem vindas ao grupo do ars elas já papiaram bastante mas eu pra gravar nome assim eu demoro um pouco tá então vocês me perdoem elas entraram entraram no grupo através do penúltimo do último ou penúltimo vídeo que eu postei então sejam muito bem vindas meninas a a família nanda sanches a mais uma olha o tanto que eu já fiz gente desde quando eu comecei a conversar com vocês já tem 18 minutos que eu tô papiando aqui com vocês então galerinha resumindo aqui pra nós encerrar cortei o cabelo nossa semana foi uma loucura fiz limpeza hepática não fiz quase nada de crochê mas eu organizei uns negócios que eu quero organizar as orquídeas lavei bastante roupa tá tudo pra dobrar ali depois eu vou mostrar dobrado pra vocês gente o vídeo da Nildeia terminou mas eu vou ter que assistir de novo pra comentar né então não vou nem nem fazer nada vou for pra assistir depois que eu terminar e encerrar aqui com vocês e arrumei lá umas tábuas lá que era de uns portão velho vou pregar flor lá igual a Gi fez com as orquídeas dela porque realmente as orquídeas ama grudar as raizinhas nas madeiras igual a Gi fez com a porta então amiga obrigado por esse incentivo e você falou e você falou uma coisa muito boa não quero tá arrumando mais planta mas quero ter planta de qualidade gente a Gi não fez isso pra com essa intenção mas literalmente foi um tapa na cara porque as minhas plantas estão feias tenho muitas plantas que poderiam estar lindas mas falta de vergonha na cara da dona Nanda de não cuidar pagar 150 reais pra poder buscar umas plantas meu esposo não fez não brigou nem nada ele sempre cuida das minhas plantinhas me ajuda fez o orquidário e tudo e eu muito relaxada perdi muitas plantas perdi um punhado pros caramujo e depois o restante agora tô perdendo pro sol e pra falta de cuidado gente vou organizar vou mostrar elas pra vocês mas estão literalmente feias mas nada como um vídeo maravilhoso da minha amiga pra me incentivar a cuidar do que eu tenho porque tudo isso um dia eu paguei pra ter elas e hoje eu tô ali desprezando e desvalorizando tudo que eu já gastei com isso então gente muito obrigado no final do dia eu venho mostrando pra vocês o que eu fiz hoje quanto de crochê que eu fiz quanto de crochê que rendeu e se eu fiz alguma coisa lá no orquidário tá mostrar as coisas que eu consegui organizar pra vocês bom então até mais tarde de cabelinho pitoco refrescada não dá tanto trabalho bem menos gasto né mas é assim mesmo logo logo ele tá gigante de novo tá bom beijinho e até mais tarde gente então pessoal vim encerrar o vídeo de hoje com vocês mostrar o que eu consegui fazer não fiz esse daqui nem uma carreirinha né mas tudo bem fiz aqui a voltinha do lilás onde eu queria fazer nesses dois trabalhinhos aqui e fiz no nessa combinação de cor aqui as florzinhas do tapete de square lá do canal da G crochê da G oficial que é o tapete coração de square mudei ia fazer com rosa resolvi fazer no mesclado da cor base aqui só não fiz os miolinhos no amarelo e finalizei o tapete que eu queria finalizar eu vou colocar aqui de ladinho porque né amanhã é dia porque o mamazinho do gato vou pôr pra cá vou deixar aqui porque eu pretendo né trabalhar nele amanhã coloquei aqui esses tapetes que eu ainda vou fazer os logs né eu ia fazer com esses tapetes aqui é seis jogos de banheiro né tá ia passar tudo detalhe mas aí decidi fazer uma outra coisa que vai ser mais lucrativo pra mim deixa eu colocar aqui ó tá repuxando aqui porque eu amarrei bem firme aqui e daí ficou repuxando não vou conseguir soltar com uma mão só mas eu quero mostrar pra vocês a lindeza que ficou esse trabalhinho é o tapete juliana com square em ponto relevo square da vovó em ponto relevo é o tapete juliana da bia artes em crochê gente e olha que coisa mais linda essa combinação de cor eu fiz uma carreirinha a mais aqui mas eu não precisaria ter feito poderia ter vindo já com a voltinha de ponto alto fechado que ele ia dar certo na tampa do vaso por eu ter feito uma carreirinha de ponto de na cor turquesa a mais aqui e olha a redinha gente como que ficou lindinha essa redinha gente a rede são todas simples mas eu achei que ficou tão perfeitinha essa redinha fiz com 8 7 6 5 4 3 e 2 e fiz o lacinho de amarrar aqui estou querendo colocar uma pérola azul se eu tiver ali eu vou estar colocando uma pérola azul então gente vou falar a verdade eu gostei do resultado do trabalho de hoje pois eu gravei dois vlogs daquele vlog o vlog do cofre das sobrinhas gravei o vlog do tapete redondo feito com sobras então eu fiz bastante coisa apesar de não ter feito muito crochê fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 voltas no tapete a redinha e passei as florzinhas aqui o mescladinho nas florzinhas e fiz os outros 4 ali então gente o resultado do vídeo de hoje é esse deixa eu colocar assim pra vocês ficarem vendo a lindeza que eu fiz que eu finalizei hoje aí como eu tava falando eu ia fazer vídeos 6 vídeos 6 jogos de banheiro e ia trazer no canal de vlog dessa forma porém decidi mudar vou tá fazendo participando da da hashtag gente é eu esqueci eu esqueci o nome da hashtag gente mas é a hashtag da Bia esqueci o nome da hashtag misericórdia acho que eu tô ficando caduca já tenho tudo planejado na cabeça vou ter que ler o nome de novo da hashtag pra mim poder falar certinho e no próximo vídeo eu vou falar tudo sobre os meus planos e projetos aqui pro ateliê e qual vai ser o intuito de participar do projeto pessoal que a Bia já lançou e ela já fez sucesso com essa hashtag conseguiu montar ali bem bonitinho o ateliê dela fez uma bela de uma arrumação e a gente precisa de objetivos e eu resolvi que era pra mim ter começado junto com ela na época porém daí eu tava muito apurada acabei não indo mas eu decidi que vou me policiar e vou fazer vou fazer o uso daqueles trabalhos ali os que estão pra terminar pra entrar nessa hashtag logo de cara e fazer o que eu quero fazer e no próximo vídeo eu venho falando pra vocês sobre o projeto meu né meu projeto pessoal é gente o nome tá querendo vir na cabeça mas não consigo lembrar o nome da hashtag gente do céu como pode mas é isso aí pessoal quero pedir a você que não é inscrito que se inscreva no canal curte, comenta e compartilhe e é é isso aí gente sejam todos muito bem vindos aqui ao rotina né não da rotina e crochê fui bye Tchau, tchau.